Olha, na primeira vez que te vi Fiquei muito apaixonado Mas isto é uma solidão Dentro do meu coração Eu vou te amar de novo Mas isto é uma solidão Dentro do meu coração Eu vou te amar de novo Oh, 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 Kelly Eu quero te ver de novo Não comente nada com seu povo Que um dia você vai ser minha Oh, 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 Kelly Eu quero te ver de novo Não comente nada com seu povo Que um dia você vai ser minha É isso aí, é mais um sucesso aí Uma música de minha autoria Olha, na primeira vez que te vi Fiquei muito apaixonado Mas isto é uma solidão Dentro do meu coração Eu vou te amar de novo Mas isto é uma solidão Dentro do meu coração Eu vou te amar de novo Oh, 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 Kelly Eu quero te ver de novo Não comente nada com seu povo Que um dia você vai ser minha Oh, 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 Kelly Eu quero te ver de novo Não comente nada com seu povo Que um dia você vai ser minha Oh, 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 Kelly Eu quero te ver de novo Não comente nada com seu povo Que um dia você vai ser minha Oh, 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 Kelly Eu quero te ver de novo Não comente nada com seu povo Que um dia você vai ser minha Não comente nada com seu povo Que um dia você vai ser minha